Fala aí pessoal, beleza? Sou o Six e hoje vim trazer os jogos da Plus de agosto e sinceramente, cara, tô um pouco decepcionado, né? Bem, os jogos que a gente vai ter esse mês aí é o Wipeout, o HD Collection, se não me engano, não, o Omega Collection e o Sniper Elite 4. Bem, dois jogos aí que, vamos ser bem sinceros, cara, não tem muito público, não tem muita gente que curte, né? Esse Wipeout aí, sinceramente, cara, eu nunca vi nada relacionado com ele, eu conheço, tipo, eu sei que existe, mas nunca vi nada e nunca me interessei. Talvez eu possa dar uma chance, a única coisa que eu sei é que o jogo é dificílimo a platina. E o Sniper Elite 4 é um jogo legal, eu já joguei o 2, né? Eu já joguei o primeiro, um pouco do 3, vai ser bacana jogar o 4. Eu acho que eles já deram um 3 na Plus, se não me engano, mas, enfim, cara, eu acho que, tipo, o Sniper Elite é um jogo legal, um jogo que vale a pena. Só que o Wipeout, cara, eu acho que só realmente quem curte esse jogo, né? Quem curte ao menos o gênero, que deve ser um jogo aí meio de corrida e tal, algo do tipo, de nave. E, cara, sinceramente, eu achei um mês bem fraquinho, um mês bem fraquinho mesmo, eu esperava algo mais grandioso, eu não sei porquê, mas hoje eu acordei e pensei, pô, será que eles dão o The Witcher 3, né? Mas daí o cara tá sonhando acordado. E outra coisa decepcionante, a gente não teve o PES, né? Putz, cara, é complicado, sabe? Porque a gente tinha ainda esperança de ganhar o PES, e não, não vamos ter PES coisa nenhuma, sei lá, da última hora vocês vão mudar de novo, né? Vai com o pessoal, cai matando, tomara que eles mudem, tomara que eles mudem, sinceramente. Ai, mas, cara, esse mês eu achei bem fraco, bem fraquinho mesmo, mês passado deu de 70 a 0. Olha, eu preferi qualquer outro joguinho, cara, ao invés desse Wipeout. Posso estar sendo um pouco preconceituoso? Posso, mas, cara, eu não tenho interesse no jogo, tá? Enfim, não foi o mês que me agradou muito, eu achei bem mediano, mas esses três são os jogos, Sniper Elite e Wipeout Omega Collection. Espero que tenham gostado do vídeo, até a próxima, fui! Bah, cara, podia ter dado um PES, não custava nada.